Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Miranda do curso Técnico em Logística e vou trabalhar com vocês no modo Processos Logísticos na disciplina modais de transporte. Antes, nós pedimos que vocês acessem ao nosso canal do Educa.pe no YouTube, enxerguem um link logística, curso de logística e façam a inscrição para que vocês possam acompanhar as nossas videoaulas, os conteúdos da disciplina, mas também não se esqueçam de acessar o e-book e aos podcasts das nossas unidades. Vamos à primeira unidade com o seguinte tema, o transporte e sua influência no sistema logístico no Brasil e no mundo. Então, este é o ponto que nós fazemos aí a diferença entre a logística e a cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos, ela é uma estrutura que comporta diferentes estágios, elementos e componentes. Nós vamos nos deter, na unidade 1, aos estágios que estão relacionados aos fornecedores, indústria, distribuição, varejo e consumidor final. Portanto, a logística está inserida nessa estrutura, fazendo com que as informações, os produtos, os materiais e os valores contábeis desses produtos circulem nessa estrutura chamada cadeia de suprimentos. Portanto, nós iniciamos o nosso conteúdo mostrando a vocês que toda e qualquer organização mantém, mantém rigorosamente, por menor que seja uma estrutura chamada cadeia de suprimentos. Mais à frente, nós fazemos um destaque, colocando entre esses estágios da cadeia de suprimentos, a figura do transporte, ou seja, a atividade de transporte, que faz com que esses materiais consigam se movimentar ao longo da cadeia de suprimentos, entre os fornecedores, fabricantes, distribuidores, até chegar nos seus clientes e consumidores. Mais à frente, nós trouxemos um destaque que é muito relevante para a compreensão do nosso conteúdo, que é a separação da logística em atividades. E vocês vão perceber que a logística é dividida em duas áreas ou duas atividades. As atividades primárias e as atividades de apoio. No que é que consistem as atividades primárias? São as atividades primordiais, aquelas que não podem deixar de acontecer dentro das organizações. Há exemplo da atividade de transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos. E aí, processamento de pedidos se desmembra em quatro outras subatividades. Para que um produto ou material chegue até a nossa casa, é preciso que seja emitida a solicitação, a reposição daquele material, seja no supermercado, seja na nossa casa, seja no estoque de uma indústria. Então, alguém emite o pedido de reposição de materiais. Chegando na organização, esse pedido chegando até o centro de distribuição, ele é transmitido a operação de estoque de armazenagem e vai verificar a disponibilidade daquele material. Ele estando disponível, é feito sim o processamento do pedido, ou seja, o despacho, o deslocamento da origem para um destino. Mas percebam que as atividades primárias, elas não funcionam sozinhas. Elas precisam das atividades de apoio. E quais são as atividades de apoio da logística? A primeira delas, nós temos a armazenagem. Segunda atividade de apoio, manuseio de materiais, os equipamentos que deverão ser utilizados para a movimentação interna desses produtos. Embalagem de proteção, para poder conter, proteger e comunicar as características principais do item. A obtenção, que é a atividade de compra, de aquisição de materiais e insumos. A atividade de programação de produtos, quem vai produzir, quando vai produzir, como será disponibilizado esse item. As informações, que dizem respeito à utilização da tecnologia de informação e comunicação. E por fim, a atividade de apoio, talvez a mais importante de todas, que é gestão de pessoas. Aqui, a gestão de pessoas compete selecionar, capacitar, motivar e tratar da comunicação organização interna da organização, dos seus objetivos, das metas que serão e que precisam ser alcançadas. E para isso, a gestão de pessoas é o setor, departamento específico, para selecionar aquele profissional qualificado, como é o seu caso, técnico em logística, motivá-lo, treiná-lo, para que ele se torne um profissional específico de uma determinada atividade. Mais à frente, nós fazemos o destaque agora da logística global, está lá na sua unidade 1. Ou seja, mostrando que a logística não é só empresarial, não é só no âmbito local ou nacional. A logística global é a logística internacional do comércio exterior, uma logística mais pesada, pela qual nós chamamos de macro-logística. Embora não tratemos nessa disciplina do comércio exterior, a logística global é resultado desse fenômeno chamado globalização e, consequentemente, torna a logística mais complexa, mais técnica, onde precisa de grandes profissionais, precisa-se de um investimento, é um maior investimento para que isso aconteça. E isso só vai acontecer se houver, de fato, uma junção dos planos e planejamentos das áreas funcionais, da área estratégica e da área operacional da empresa. Está ok? Esperamos que vocês tenham compreendido a primeira informação da unidade 1. Qualquer dúvida, procure o seu professor lá no ambiente virtual do aluno, através dos fóruns de perguntas e discussões. Um grande abraço e até o próximo encontro. Obrigado.